Oi rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e ativar as notificações, valeu? Seu like é muito importante para a Taverna de Sovika, valeu? Valeu, 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 valeu É isso aí, pessoal o que eu fui ver ontem? Fui ver Capitã Marvel, Capitã Marvel é um filme bacana cara, 10 pra caramba A crítica ficou falando, dando muito alerte em cima, falando que o filme ia ser ruim, o filme não foi ruim não cara, não foi ruim, foi eu e minha namorada assistiu ontem, tá? Beleza, não vou dar spoiler algum, mas o filme foi muito bom Bom, um enredo bacana, a história legal também, a história de Carol Danvers, antes de saber quem ela era realmente, né? Ela, a vida até a lavagem cerebral dela, ela acreditava que era uma Kree, né? Uma Kree, então é complicado, né? Os Kree também realmente apareceram, viralmente apareceram no universo Marvel, mas na verdade talvez eles já estiveram ali, ó Faz uma cota, ninguém percebeu, pois é Mas aí, as lutas foram bacanas, as coisas demoraram pra desenrolar, mas quando aconteceram foi bacana Cara, aquele gato é demais, que gato, o gatinho é muito bom Eu, no meu intuito, velho, vou colocar sim É, vamos dar uma nota bacana pra esse filme, vou dar indo 8,5, vamos colocar 8,5 nessa bagada É um filme bom, como eu já disse, vale a pena assistir, se você for pagar o seu valor aí de 40 reais aí pra assistir o seu cinema 30 e poucos reais, não sei, se você pagar mil, você não vai, vale muito a pena pagar para assistir um filme bacana da Marvel Linda foi a homenagem, né? Inicial, né? Que fizeram para o Stan Lee, logo no início As cenas pros créditos, a primeira é muito bacana, a segunda foi chata pra cacete, né? Todo mundo já viu aí na internet, já sabe que o gato vomita o Tricerati Ah, deu spoiler! Não, deu spoiler algum, todo mundo já viu, rapaz Mas cada vez mais, a única coisa que estraga os filmes hoje em dia é se você fica assistindo trailer em cima de trailer Você, quando você vai chegar, quando você chega pra assistir o filme, falta pouca coisa pra você juntar e linkar E somar o quebra-cabeça, ou seja, o filme acaba já, como que eu posso falar? Sendo muito previsto já, né? A previsão já é imediata do final do filme, quase Em cima de tudo que você vê, de tanta coisa que você já viu Gostaram do vídeo? Tá? Celo like a prova, venha beber na nossa vergonha de tio Sovica Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Mas sabe de novo, brega? Tamo junto, cara